Olá, seja bem-vindo ao Digital 360 News. Hoje as notícias são possibilidade de mensagem no Google My Business, o Google Plus vai ser descontinuado, a IGTV pode ser visto no feed do Instagram, as mensagens do Facebook podem ser apagadas e novidades no Google Suggest. O Facebook completou 15 anos de idade e continuou a crescer. O Facebook tinha 2.23 mil milhões no período anterior e agora tem 2.32 mil milhões. Portanto, apesar do crescimento ter vindo a desacelerar, a rede continua a crescer e continua a ser a maior rede social do mundo. Quando pesquisa por uma empresa no Google, aparece a sua ficha de identificação com mapa e outras informações. Pode fazer a chamada telefónica, obter direções, visitar o website e outras ações. Agora é possível ativar a possibilidade de enviar mensagens diretamente do Metor Pesquisa Google para o seu negócio. A forma de ativar é através da aplicação Google My Business, da qual pode responder a essas mensagens que é enviado pelo utilizador em dispositivos móveis e também responde através de dispositivos móveis. O Google Plus, a rede social da Google, vai ser finalmente desativada. Já notificou os utilizadores e por isso, se tem perfil ou página de Google Plus, deverá tratar de fazer cópia de segurança de todos esses conteúdos, pois brevemente essa rede social deixará de estar ativa e as suas funcionalidades, algumas delas, pelo menos, vão ser integradas em diversas ferramentas da Google, como no YouTube, no Google My Business e outras ferramentas, integrando da forma mais adequada algumas destas funcionalidades. O canal de vídeo do Instagram, o IGTV, agora permite que os vídeos sejam publicados no feed do Instagram, em que se vê o primeiro minuto, os 60 segundos, tal como em vídeos nativos do Instagram, e ao clicar vai ver esse vídeo no IGTV. Estes vídeos vão aparecer no seu feed do Instagram, das contas da qual é seguidor. Depois de enviar uma mensagem pelo Facebook Messenger, agora tem a possibilidade de apagar. Isto só pode ser possível após, ou até após, 10 minutos dessa mensagem ter sido enviada, consegue tocar nessa mensagem e apagá-la para que o destinatário não a veja, caso ainda não a tenha consultado. O Uber Suggest, a famosa ferramenta de SEO, Optimização para os Deputores de Pesquisa, que para além de poder fazer uma análise das palavras-chave, agora permite fazer uma análise detalhada do website. Por exemplo, consegue saber qual é o tráfego que está a receber organicamente, quanto é que ele vale, se tivesse que investir em publicidade, quais são as palavras-chave que o seu website está na primeira página, na segunda página, e quais são as páginas do seu website que estão mais bem posicionadas, que recebe mais tráfego orgânico, e consegue descobrir quais são as suas palavras-chave, e também, muito importante, da sua concorrência. Pode fazer uma análise comparativa. Por hoje foram as novidades do Digital Transicente News. Vemos-nos na próxima, partilhe este vídeo, identifique amigos interessados em receber novidades do marketing digital.